Secretaria, para fechar aqui o quinto projeto, queria que o senhor explicasse o governo está mandando para a Assembleia um projeto para instituir aqui o cashback do imposto que é pago. Queria que o senhor explicasse como é que vai funcionar. O cashback é uma novidade que a reforma tributária traz, ainda vai ser, obviamente, regulamentado. E hoje o único estado do Brasil que já tem algo parecido é o Rio Grande do Sul. Então o Rio Grande do Norte está trazendo essa novidade, até como forma de trazer um benefício também para a sociedade. Qual é a ideia que está sendo proposta? Primeiro é que essa devolução do imposto vai para as famílias menos favorecidas, aquelas famílias do cadastro único. Essa é a ideia original. Segundo, que são as famílias que estão no cadastro único e que tem o nosso aplicativo do Nota Potiguar, que é um programa de estímulo à cidadania fiscal que faz com que a pessoa perde a utilização da nota. O terceiro é que esse programa visa que a utilização, o retorno para o cidadão seja para a utilização no comércio local. Então ele recebe um cartão onde ele vai poder utilizar naqueles estabelecimentos locais. Ele não vai poder comprar pela internet, ele não vai poder utilizar, por exemplo, para fazer jogos de bete e etc. Então é algo que é um dinheiro que o Estado devolve para o cidadão e o cidadão fomenta a economia local, que também, obviamente, fomenta a arrecadação porque isso se dá. Então é um ciclo virtuoso que é gerado a partir disso. É algo que a gente tem muita esperança que seja uma experiência muito significativa aqui no Estado. Então, no caso, a população mais pobre que está inscrita ali no Cade Único, o que ela pagará de imposto do ICMS e uma parte volta para ela? Tem alguma estimativa de quanto é que poderia voltar para o cidadão? Nesse momento inicial, até devido à limitação do Estado, a gente estima 5 milhões mês, né? O que dá e seria devolvido a cada trimestre. Então, quinzenalmente, ou trimestralmente, o Estado estaria devolvendo 15 milhões para essas famílias que estivessem no Cadastro Único e que estivessem no aplicativo Nota Potiguar. É lógico que isso tem uma gradação, né? Porque hoje muita gente ainda, está lá no Cadastro Único, ainda não usa o aplicativo Nota Potiguar, não tem ainda esse hábito. Então é algo que vai acontecendo gradativamente e também, à medida que isso for gerando a repercussão que a gente espera, não impede que esse valor seja aumentado.